Festa e Eventos TV, um oferecimento do Hospital Santa Marina, competência e dedicação em atendimento hospitalar. Preste atenção na matéria que vamos rodar a seguir, tenho certeza que você vai gostar. De 2 de outubro a 11 de novembro, os Sumatogrossenses vão conferir um evento de arquitetura e decoração diferenciado. O Morar Mais por Menos. Já presente em outros nove estados, além do Distrito Federal, a Mostra de Decoração apresenta projetos sofisticados, criativos, que utilizam materiais sustentáveis e ainda priorizam produtos brasileiros na decoração. Tudo isso com redução de custos e soluções amigas do bolso. O lançamento da primeira edição Campo Grande acontece terça-feira, dia 24, às 20 horas, em um coquetel no Loft Garden. Morar Mais por Menos. O chique que cabe no bolso. Acesse o site www.eventostv.net e compartilhe as nossas matérias pelas redes sociais. Festas e Eventos TV. Todo mundo vê. Acesse o site www.eventosv.net.